Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Tesla Model S 2021, que estreia interior arrojado e tem até 840 km de autonomia. Esses 840, tenho quase certeza que o seu carro aí não tem essa autonomia toda, pelo menos o meu que é um Celta, não tem de jeito nenhum. Enfim galera, vamos falar um pouquinho deste carro, vamos falar de equipamento, de tudo e vamos obviamente ficar mostrando esse interior que ficou, pelo menos na minha opinião, bem legal. Algo diferente, algo que ou você vai gostar ou você vai odiar, geralmente é essa pelo menos a expectativa, porque como o carro não é parecido com nenhum outro, pelo menos, olhando assim eu considero esse volante todo diferente, esse tablet aí de central multimídia, fica realmente um carro bem diferente dos outros. Mas pela primeira vez eu olho e gosto do interior do Tesla, tá? Enfim, vamos falar desse carro, mas antes eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, tá certo? É muito importante aqui para a gente e lembrando que eu estou pegando a notícia aqui do Inside EVS, então link na descrição caso vocês queiram acessar, beleza? Vamos lá, já disponível para encomendas, modelo atualizado começa a ser produzido neste trimestre. Depois de muita especulação e até drones e espiões sobrevoando a fábrica de Fremont, nos Estados Unidos, a Tesla revelou de forma oficial os novos Tesla Model S e o Model X, linha para 2021. Embora as mudanças externas sejam sutis, então não é o grande assunto, mudou pouco, o interior passou por uma forte atualização no visual e em equipamentos e a autonomia atinge patamares muito mais altos. Realmente, a gente vai comentar daqui a pouco sobre tudo isso. Fora a questão da bateria, os novos carros realmente chamam atenção pelo interior bastante futurista. Tanto o Model S quanto o Model X receberam uma nova tela central sensível ao toque de 17 polegadas, sim, na posição horizontal, ok? Além disso, um volante completamente novo e com design que provavelmente nunca foi visto em um carro de produção em massa. Como eu disse, ou você vai olhar e achar bonito, ou você vai olhar e vai achar feio, tá? Esse volante que adota um estilo borboleta tem como característica a ausência da porte superior do aro, e uma base achatada que remete ao componente usado na aviação. Outro destaque é o fato de não haver alavancas na coluna de direção e os comandos por botões para acionar os indicadores de luz de direção, faróis e limpadores de para-brisa. Não tem aquelas setinhas e tudo mais que a gente está tão acostumado a ver nos carros. Abre aí aspas aí. A Tesla chama isso de direção IOC, o foco final na direção, tentá-los sem deslocamentos com a mancha de direção sem raste. Você pode desfrutar da melhor forma o carro ao dirigir e se sentir mais confortável, segundo eles, em relação à Tesla. E realmente só dirigindo para saber se isso realmente seria confortável. Uma solução que de certa forma está ligada ao novo sistema de condução autônoma, que está equipado com a inteligência artificial e consegue se antecipar aos movimentos do motorista em várias situações que possam oferecer riscos a acidente. Falando um pouco do visual externo, os novos Model S e Model X passaram por atualizações sutis, ganhando para-choques redesenhados e novos frisos e apliques externos escurecidos no lugar dos cromados. Uma mudança vista recentemente no irmão menor, que é o Model 3. Ambos os modelos também passaram por atualizações em termos de motorização e baterias, mas a Tesla ainda não detalhou essas especificações. A autonomia é de 840 km do Model S com o Plaid Plus, que é um opcional para o Model S. É um destaque, provavelmente pelo uso de novas células de 4.680. Embora a Tesla ainda não tenha confirmado isso de forma oficial, mas já vazou de alguma forma e muito provavelmente é isso mesmo. Em termos de desempenho, temos o Model S Long Range, por exemplo, que possui dois motores elétricos que garantem aceleração de 0 a 100 em 3,2 segundos e velocidade máxima de 250 km. Então, para carro elétrico, para muitas empresas, isso ainda é impossível. Fazer com que o carro chegue a 3,2 segundos não é, talvez, não é o ponto mais chamativo, mas a velocidade máxima de 250 km para um carro elétrico. Acima dele, estão os bens equipados Plaid e Plaid Plus, que possuem três motores elétricos que fornecem 1.020 e 1.110 cv, respectivamente, que chega aos 100 km por hora em 2,1 segundos e alcança 320 km por hora. Então, sim, tem um carro da Tesla que chega a 100 km, de 0 a 100, em 2,1 segundos. Isso é muito rápido, velho. Eu queria muito ter a oportunidade de um dia dirigir um carro desse. Mas vamos lá, vamos falar aqui de algumas versões dele, né? Que vai ser o Model S Long Range, temos o Model S Plaid, Model S Plaid Plus, temos o Model X Long Range e o Model X Plaid, tá? Então, vamos falar da autonomia. A autonomia do carro do Model S mais barato, vamos dizer assim, é de 663 km, tá? Muito bom já. Então, o Model X Plaid tem de 628 km, é ainda menor do que em relação ao Long Range, provavelmente por causa da potência. E o Model X Plaid Plus, temos 840 km de autonomia, que vai ser o carro com a melhor autonomia de todas aqui, tá? Temos o Model X Long Range, que fica na autonomia de 580 km, né? Que já está focando um pouquinho mais em desempenho e não em autonomia. E temos o Model X Plaid, que tem uma autonomia de 547 km, tá? O 0 a 100 desses carros. O Model X Long Range tem o 0 a 100 de 3,2 segundos. O Model S Plaid tem autonomia em 2,1 segundos. O Model S Plaid Plus tem uma autonomia de 0 a 100, né? Tem um 0 a 100 de 1,9 segundos. Sim, velho. Tem um carro que o Model S Plaid, que consegue chegar de 0 a 100 em menos de 2 segundos. E isso é muito absurdo, né? Então, o Model X Long Range consegue fazer isso em 3,9 segundos. E o Model X Plaid, temos em 2,2 segundos. E a velocidade máxima, né? Fica em torno de 250 km a 320 km por hora. Que isso também é absurdo. Agora, vamos falar um pouquinho da lista de recursos que o Tesla Model S tem atualizado. Essa nova geração do Model S, ok? Vamos lá falar um pouquinho que é coisa também que chama muita atenção. Que é a tecnologia embarcada em relação a esses carros, né? Então, vamos falar primeiramente do áudio e da mídia. O áudio é prêmio de 22 alto-falantes com cancelamento de ruído ativo. Música e mídias para vários dispositivos via Bluetooth. Display central de 17 polegadas e quadro de instrumentos de 12,3. Computador para jogos com 10 Terafloats, né? De poder de processamento. E compatibilidade de controle sem fio. Ok? Então, você pode jogar dentro do carro. Isso é absurdo, velho. Conforto. Temos assentos aquecidos para todos os passageiros. Volantes e parabrisas aquecidos. Assento dianteiro ventilado. Condicionamento de cabine de três zonas. Temos sistema de filtragem de ar. Perfis de condutor personalizado com acesso e saída automática fácil. Ele se afasta para você sair do carro, né? Quando você entra, ele se ajusta. Iluminação ambiente. Teto de vidro escurecido. E proteção ultravioleta e infravermelha em todos os vidros. Caraca, isso é muito absurdo, velho. Vamos lá. Conveniência, né? Temos o console central com porta-copos, deslizes e armazenamento. Apoio de braço central, removível na segunda fila com armazenamento integrado. E carregamento sem fio. Carregamento wireless. Temos abertura e fechamento automático da tampa traseira. Temos dimerização automática. Nobragem elétrica. Espelhos laterais aquecidos. Tá? Para não correr risco de embaçar, né? Vamos dizer assim. Temos 792 litros de espaço de carga e porta-malas dianteiro seguro. Temos carregamento rápido, sem fio. USB tipo C para todos os passageiros. Temos abertura automática da porta da garagem com reconhecimento de localização. E temos a tecla de telefone. E conectividade, né? Premium, que é um ano grátis. Que eles oferecem quando você compra o carro zero. Temos visualização de tráfego ao vivo. Mapas de visualização de satélite. Temos serviços de streaming de vídeo com acesso ao Netflix. Hulu, que não tem aqui, né? YouTube, Twitch e muito mais. Mas temos karaokê, velho. Eles oferecem essa conectividade, né? Por um ano. Temos streaming de música e navegador de internet, tá? E, claro, obviamente, esse um ano é gratuito. Caso você queira pagar, vai custar alguma coisa aí mensal. Beleza? Então, no início de produção previsto para o primeiro trimestre deste ano, o novo Tesla Model S 2021 ainda não tem uma data oficial para as entregas. E terá preço entre 72 mil dólares, né? Que é quase aqui no Brasil, 397 mil reais. E pulando até 132.990 dólares, que é basicamente 723 mil reais. Então, não são carros baratos, né? Vai dar casa de quase 400 mil a casa dos 700 mil reais. E, obviamente, para você trazer esse carro para cá, você vai pagar muito mais do que isso, porque o carro não é vendido aqui. Enfim, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa marca, né? Desses carros. Eu realmente sou apaixonado pela Tesla, por tudo que eles estão conseguindo, né? Assim, muito à frente de outras marcas. E isso é muito bacana. Espero que qualquer dia eles comecem a vender os carros aqui. Seria bem legal. Enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Lembrando que temos vídeo todos os dias aqui, né? Em relação a carros e motos. Muito obrigado, galera. Valeu, falou e até mais.